E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje nós vamos falar do Mansão com Vida 2ª edição. No último sábado agora dia 19, rolou aqui no Rio de Janeiro a 2ª edição do Mansão com Vida. Pra quem não sabe qual é, a Mansão das Peças é um coletivo de designers de jogos. E com o tempo ele sentiu a necessidade de fazer um evento pra expor seus jogos. E com isso convidou pessoas que são de fora do coletivo pra mostrar seus jogos também. Nesse vídeo não vai ter imagem do local, porque essa edição foi no General Canabar. E pra quem já foi lá sabe que lá é muito escuro e como é fechado fica muito complicado captar som lá dentro. Só pra você ter uma ideia, os vídeos que eu já gravei nesse local, eu sempre gravei na parte de cima, onde é mais iluminado e o som é melhor. Só que nesse sábado teve Flamengo e Vasco no Maracanã e em frente ao General Canabar tem um bar onde a torcida dos Mulambos se reúne. Então amigo, impossível gravar alguma coisa. Então nesse vídeo vai rolar a imagem dos jogos que eu joguei e o que eu achei de cada um. Eu vou começar pelo Doodle Helms. Assim que eu cheguei, meu brother Cacá já virou pra mim e falou, joga esse jogo que tu vai achar maneiro. E realmente o jogo é bem legal. O Doodle Helms é aquele tipo de jogo onde você tem um rolamento de dado e precisa marcar os resultados numa folhinha. Tipo o Dice Harvest, Quicks, Avenui, tem um monte de jogo parecido aí. Só que ele não tem rolamento de dado, você abre umas cartas e coloca na mesa. E essas cartas dizem o que você pode desenhar no seu papelzinho. Aí você vai construir cidade, floresta, mar. Mas um lance que me chamou muita atenção e que pra mim é um diferencial entre esses outros jogos é quando sai a carta de monstro, você pega o seu reino, passa pra outro amiguinho que tá na mesa e esse amiguinho é que vai marcar aonde vai ficar o monstro. E é óbvio que o monstro vai te dar ponto negativo. E ele tem uma regra que pra você poder anular o poder do monstro, você precisa construir em volta dele. Então até você conseguir fazer isso, você perde ponto na fase de pontuação. O Jordi tá de parabéns e pra mim o jogo já pode ser lançado no mercado. Depois eu fui jogar Herdeiros do Khan. Eu tenho um carinho muito especial por esse jogo porque eu conheci ele há três anos atrás. Foi o primeiro contato que eu tive com o Lucas Ribeiro, que é um dos designers do jogo. Do primeiro contato pra cá, algumas coisas mudaram e o jogo ficou mais dinâmico. O esquema de controle diária e de você ter que conseguir cadeiras na votação pra eleger o próximo Khan, deixou o jogo bem maneiro. E eu acredito que em breve o Lucas e o Rodrigo vão dar um ponto final nesse jogo. Cabando Herdeiros, eu já corri pra jogar o Distopia do meu brother Warren, que é o próximo jogo do Warren Massano e que todo mundo tava sempre falando bem dele. O tema é bem bacana que você faz parte de um grupo rebelde que quer destruir o regime que toma conta do lugar. Então você precisa botar seus marcadores em determinados lugares pra ganhar influência e poder fazer pontos no jogo. Mas o que me chamou a atenção foi a seleção das ações. Existe um track onde você movimenta o Mipo pra poder pegar essas ações. Só que tem um esquema bem bacana. Se você quer ir num lugar onde outros jogadores já tenham caído, você ganha corrupção porque você só vai conseguir fazer se você corromper alguém. E se você tá lutando contra o esquema de corrupção do governo vingente, é óbvio que ganhar corrupção não é bacana. E isso começa a dar ponto negativo. Aí durante o jogo vai rolando as pontuações por set collection, por controle diária de alguns lugares. Enfim, eu achei o jogo bem interessante. Acredito que o Warren vai fazer alguns ajustes ali na parte de designer gráfico, no equilíbrio das regras e distribuição de pontos. E o jogo vai ficar prontinho pra vir pro mercado. Como já tava um pouco tarde, tava complicado de jogar outros jogos, porque tava bem escuro no General Canabá. Então eu comecei a trocar ideia com a galera. Aí eu conheci o Quasar, que é um jogo de um grupo de alunos da PUC do Rio de Janeiro, aonde o tema é DJ, você é uma competição de DJs. E tem um esquema do app que é bem bacana e tal. Espero conseguir marcar com eles pra gente poder sentar, jogar e fazer um videozinho aqui pro canal. E um outro jogo que eu queria muito jogar, mas não consegui, foi o Canastra do Luiz Coelho. O Luiz já é conhecido da galera. Ele há muitos anos atrás lançou o Recicle pela Galápagos, um dos primeiros jogos da editora, e também lançou o Afluentes. E voltou agora com esse jogo que promete ser um erro bem pesado e bem interessante de um produto da cultura nacional. Mas infelizmente eu não tive tempo de sentar e jogar. Mas o Luiz já prometeu que vai deixar uma cópia do Canastra aqui no Rio pra rapaziada poder jogar e ver qual é. Tiveram mais jogos no evento, mas infelizmente eu não tive como conversar com todo mundo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra matéria que o Cacá escreveu lá pro Iaí Tem Jogo. Pra você dar uma olhada nos outros jogos que rolaram lá. O Sanderson fez sucesso, o Alexandre tava lá com o Rally também, que é um jogo dele bem bacana. Enfim, o evento foi bem legal. Vida longa ao Mansão com Vida. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação, assista esses dois vídeos aqui do lado, um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho